Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um salpicão maravilhoso, gente, que eu adoro, aqui em casa todo mundo gosta. Aqui eu tenho 1,3 kg de filé de frango e aqui eu tenho 4 xícaras de cenoura, 1 xícara de chá de azeitona, 1 xícara de chá de salsão, 2 xícaras de chá de vagem, 2 xícaras de chá de milho, 1 xícara de chá de uva passa preta e 1 xícara de chá de uva passa branca. Se você não gostar da uva, não precisa pôr, gente, pula ela. 1 cebola de cabeça grande, 5 colheres de sopa de azeite, 10 pimentas com mariquê a gosto, 3 folhas de louro, 1 colher de café de pimenta do reino, 4 dentes de alho, 1 aço de cheiro verde e sal a gosto. 4 colheres de sopa de maionese e batata palha até cobrir. Agora eu coloquei uma panela de pressão, vou colocar as folhas de louro, vou colocar 1 colher de sopa de azeite e a cachorra da vizinha não para, gente, não tem condições, a cabeça da gente fica ruim, ó. Um pouco de sal, ela não tem condições, ela late o dia inteiro e a gente vai cozinhar o frango. O frango já cozinhou, vou escorrer bem essa água, ficou 20 minutos no fogo, vou escorrer bem essa água, vou esperar a água escorrer bem mesmo e depois a gente fecha a panela e faz aquele processinho de bater a panela para desfiar. Coloquei uma panela aqui no fogo, vou colocar o azeite, agora eu vou dourar a cebola, que a gente vai refogar o frango. Vou esperar essa cebola dar uma dourada. A cebola já está dourando, a gente vai colocar o alho, esperar ele dar uma douradinha também. Gente, ó, dourou, agora eu já vou colocar o frango desfiado e refogar esse frango. Ó, vou colocar a pimenta com marinho, que eu amassei, a pimenta do reino e um pouco de sal, porque no final a gente vai experimentar o sal, gente, ó, mais um pouquinho. Em outra panela, gente, vou colocar o fio de azeite, o alho e a gente vai refogar os legumes do salpicão aqui em outra panela. Enquanto o frango, eu estou refogando em outra panela, vai mais rápido. Coloquei a vagem aqui, ó. A vagem já está refogando, eu vou colocar o milho verde. O milho e a vagem já refogou, eu vou colocar a cenoura. Vou colocar o salsão. Gente, mudei o frango para um tachinho que eu tenho, vou juntar os legumes aqui, ó. Está no fogo baixinho, vou misturar tudo, aí a gente vai acertar o sal. Gente, ó, peguei outra colher, porque a espátula está dobrando, eu vou colocar a azeitona, vou misturar e vou experimentar o sal. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino, está uma delícia. E vou colocar mais um pouquinho de sal, gente. Está meio sem sal, estou derrubando o sal tudo aqui no fogão, ó. Então, experimentei o sal, está bom. Vou colocar a salsa, a cheiro verde e vou misturar. Agora, vou colocar uva pasta. É a gosto, gente. Se quiser fazer sem, pode fazer sem. Fica gostoso do mesmo jeito. Aqui, a gente adora. E vou misturar. Agora, nós vamos misturar a maionese. Maionese a gosto, viu, gente? Põe um pouco, mistura. Isso é a gosto. Eu prefiro dele não com tanta maionese. Mas tem gente que gosta mais. Eu já coloquei na travessa. Agora, é só colocar a batata palha a gosto, gente. Mas fica bom esse prato, hein, gente? Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí